O que é que você é essa, Elmina? Paco! Paco! Ô, Paco! Paco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não precisa dizer mais nada. Espera, preta. Você está bem? Você não quer um copo d'água? Não, obrigada. E se ela resolveu ir atrás dele? É exatamente isso que eu quero que ela faça. Deixei uma lembrancinha lá pra ela. Eu já imagino qual. Deixou um bilhete de amor escrito pro Paco. Muito melhor. Paco, te amo até breve. Já escrevi com batom no espelho do banheiro dele. Assinei só com um B. Você é uma gênia, sabia? É. Eu vou acabar com esse romance, Kaique. Ainda vou posar de vítima. Você vai ver, no final das contas, quem vai acabar consolando o pobre Paco Lambertini serei eu. Amiga, compreensiva, magnânima. Um amor de mulher. E aí ele vai voltar correndo pros teus braços, né? Nem sei como te agradecer, meu amor. Não precisa agradecer, não. Nós somos um time, não somos? Time campeão. Agora, se você ainda quiser me agradecer, eu sei um jeitinho bem bom aqui de você me agradecer. Qual? É, vem cá. Começa assim, ó. E depois? Pão com mortadela e refrigerante no jantar. Ô, derrota. Você é minha munha de fome, Elinho. Vai reclamando, vai? Já, já, arruma outro ajudante pra botar no teu lugar. Pode ajudar na tua maracutaia? Duvido, duvido. Ô, você come, hein? Claro, eu trabalho tanto pra você, eu fico cansado, fico com fome, Elinho. Trabalhar nada, quem rala aqui sou eu. Você leva uma vida mansa, isso sim. Até parece, viu? Vem cá. Você teve mesmo premonição que fizeram a bola contra a preta e o Paco? E eu lá tenho premonição, Cezinho? Isso é mesmo impossível. Elinho. O que foi que aconteceu? O pior, Elinho. Aconteceu o pior. O Paco. Com outra mulher lá na pensão. Você flagrou os dois? Não, eles saíram. A dona da pensão que me contou tudo. Ah, Flo. Você não merecia passar por isso. Vem cá. Sinta aqui, ó. Foi bom, sabia? Foi bom, viu? Eu tomar juízo de uma vez parece me iludir. Espera, vamos esperar o que o Paco tem pra dizer? Não tem mais nada pra dizer, Elinho. Qualquer era pra ser dito eu mesma vi. Preta, confia na minha intuição. Essa história ainda tem muito pano pra manga. Não sei como, Elinho. Pra mim acabou. O pior é que eu gosto do Paco. Eu amo o Paco como eu nunca vi ninguém nessa vida. Eu sei, minha flor. Não, meu anjo. Não sei. Você não quer dormir aqui essa noite? Eu faço uma sopinha pra você. Ainda tem um pão. E eu tenho até pra şunu´se... ... Eu amo o Jac Internacional. Dico assim. Eu amo a minha Heat. Eu amo o Paco. Eu amo o Paco. Eu amo a minha intubíncio. Eu amo a minha mãe. Eu amo. Eu amo o Paco.